Aplausos 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 Vai lembrar de mim Você vai lembrar de mim Esse foi um tempo de despedida E se dá uma vez só na minha Sem cargo, sem vida Ficaram mais escudos e amas Você é um tempo de despedida O meu cérebro Eu achei que não chegamos Não é o meu cérebro Mas agora eu me encerraio no céu Eu sou um tempo de despedida E o meu cérebro nós dois Mas você vai lembrar Você vai lembrar de mim O nosso amor ao vivo O meu cérebro é o nosso final feliz Você vai lembrar, vai lembrar Você vai lembrar de mim O meu cérebro é o meu cérebro O meu cérebro é o meu cérebro Eu sou um tempo de despedida Eu sou um tempo de despedida O meu cérebro é o meu cérebro O meu cérebro é o meu cérebro Eu sou um tempo de despedida Você vai lembrar de mim Você vai lembrar de mim O meu cérebro é o meu cérebro O meu cérebro é o meu cérebro O meu cérebro é o meu cérebro O meu cérebro é o nosso final feliz Obrigado